E aí galera, bem-vindos a mais um vlog e hoje eu vou fazer um negócio que muitas pessoas devem se perguntar porque é o seguinte, quanto será que um baterista gasta de energia em um show de metal? Hoje é o show do Minha Penite de Funk, é o nosso terceiro show e hoje eu estou usando esta belezinha aqui que é um Xiaomi, sei lá, é uma... aqueles reloginhos que mede pressão, que mede seus passos, mede tudo aí então eu estou usando um desse, esse aqui não é meu, é emprestado, mas eu vou usar um desse e eu vou ligar ele durante o show e eu vou deixar ele medindo quantas calorias que eu perco durante o show inteiro o show tem uma média de duas horas e meia, então vai ser bastante coisa vai medir meu batimento cardíaco, minha média de batimento cardíaco então vai ser um negócio interessante para vocês verem aí quanto que gasta enquanto isso, eu estou fazendo aqui, hoje é o dia do show, acabei de acordar então eu estou, né, aqui as baterias da câmera, aqui eu estou fazendo um vlog para vocês eu vou trocar aqui o refil das minhas arredes, caso você não saiba as arredes tem o seguinte, você usa ela até ela ficar desse jeito aqui, meio nojenta, né, que gastou ao invés de você jogar fora e comprar outra, você tira só essa parte aqui e troca por uma nova aí você deve estar se perguntando, por que que tem um secador de cabelo aqui? porque é o seguinte, para você trocar esse refil da arrede, você precisa tirar esse e aquecer esse aqui para o plástico poder dilatar e poder encaixar certinho na baqueta é uma aula de física aí para vocês e eu estou levando aqui minhas coisas, cabo, baqueta, roupa para colocar depois do show um pad da Montreal que eles me deram para poder treinar, para poder me aquecer e é isso aí, então eu vou mostrando para vocês aí, estou dando os preparativos para o show, vou levar a câmera então, bom, é isso aí galera, chegamos aqui no Carioca Clube, estamos com o set de montadinho aqui hoje estou com um negocinho de carinho, vem cá, vem cá, vem cá ó, do BMA Hacks, primeira vez que eu estou usando o rack da BMA vamos ver como é que ele se comporta, acabamos de montar aqui bonitinho o som está passado e daqui duas horas a gente entra no palco seguinte, hoje a gente vai fazer, que nem eu falei para vocês mais cedo, a gente vai usar o Xiaomi aqui o reloginho lá que mede tudo a gente vai usar aqui o exercício, que ele faz uma contagem desde a hora que eu começar o show e ele vê, tipo, quantas calorias eu perdi a frequência cardíaca, a média de frequência cardíaca então assim, é uma coisa que gera curiosidade em muitas pessoas o quanto de energia que um baterista de metal gasta e como esse vai ser um show de duas horas e meia, eu também estou curioso então daqui a pouco a gente entra no palco, eu vou dar play aqui e vamos ver, vamos ver depois a gente vai dar aí então todos, um minuto para começar com Maria começando agora aqui, vamos lá vai começar o show daqui a pouco treino exercício vamos ver quanto que eu gasto de energia em um show tô curioso é isso é isso tá eu Aplausos Bom dia, hoje é o dia seguinte depois do show Bom, eu consegui finalizar o vídeo ontem, como vocês perceberam, eu estava exausto Nossa, ontem foi muito, muito, muito pesado o show Duas horas e meia, sempre duas horas e meia, mas ontem foi muito mais pesado por causa do calor Bom, então vamos ao que interessa, vamos ao que esse reloginho aqui acabou medindo A gente tem aqui no aplicativo, vou mostrar para vocês aqui Bom, então a gente vem aqui no aplicativo da Xiaomi Aí ele vai aonde que eu vou, meus treinos, energia Aqui ó, dia 16, que foi o dia do show aqui Total foram 1.613 calorias Eu dei uma pesquisada, isso aqui é o equivalente ao quanto um jogador de futebol perde em uma partida de futebol Então basicamente eu estou vivendo uma vida de atleta Como se um show fosse um jogo muito importante E eu corresse durante duas horas e meia, ficasse praticando exercício durante duas horas e meia E 1.600 calorias é coisa pra um caralho, eu não sabia quanto que era né Eu só vi lá o número e falei, ah deve ser ok e tal Aí eu pesquisei e eu vi que é a mesma quantidade que um jogador de futebol gasta O jogador de futebol geralmente gasta de 1.500 a 2.000 calorias por jogo E eu estou nessa média, estou nessa média Então mano, eu falei, é, preciso começar a me preocupar com isso aí Talvez tomar um pré-treino antes de entrar no show Ou sei lá, preciso fazer exercício físico Preciso me cuidar mais, eu preciso cuidar do meu corpo pra conseguir tocar bateria Pra conseguir voltar ao que eu era antes Uma das coisas que eu quero muito fazer é voltar a fazer boxe Eu sou pugilista, eu gosto de boxe, eu gosto de lutar, essas paradas E eu quero ver se eu consigo voltar Se eu voltar, eu vou documentar tudo isso aí pra vocês Eu quero jogar aqui no canal como é que está sendo essa minha, essa volta né Eu sempre fui, eu sempre adorei bateria Eu sempre toquei tipo dos 13 anos até uns 18 Eu toquei pra caralho, eu tocava tipo sempre assim, fazia show e tal, ensaiava Aí eu parei durante 6 anos de tocar bateria e agora eu estou voltando Só que agora eu estou voltando num ritmo muito frenético Estou voltando num ritmo absurdo assim, que é esse ritmo de mano Tem um show e esse show dura 2 horas e meia Então é um negócio meio acima da média assim E eu preciso fazer o meu corpo se condicionar e voltar a se acostumar com esse tipo de atividade Então eu quero documentar isso aí pra vocês, eu quero fazer mais vídeos como esse Eu quero ver quantos quilos que eu perco durante o show Então eu quero levar uma balança, eu quero medir coisa pra caralho Eu quero ver como é que é esse lance Eu quero descobrir a fundo o que acontece com o meu corpo quando eu toco bateria E bom, enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E quero fazer um monte de coisa aqui no canal Quero que o canal volte ativa, eu estou indo mês que vem pra Europa Então vou fazer um turnê lá com o Sanzo Alphapoli junto com a Noturnal Então vai ter bastante coisa legal, vai ser bem divertido Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me fala nos comentários aí se vocês gostaram O que vocês querem ver mais aí Se vocês querem ver eu tocando mais bateria Se vocês querem ver mais curiosidade como essa Quantas calorias que gasta um baterista e tal Então me fala o que vocês querem fazer porque eu vou... Esse ano eu quero dedicar mais a minha vida como artista, como baterista Então eu quero entrar numa academia pra melhorar meu condicionamento físico Pra tocar bateria Eu quero fazer uma série de coisas pra que no final tudo se resuma a tocar bateria melhor Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa nos comentários aí que vocês acharam e tudo mais E é isso, um grande beijo, um abraço E comenta aí se você foi no show, o que você achou no show, o que você gostaria de ver no próximo show E se você não é de São Paulo, fala que Cidade Céia aí Que a gente tá planejando uma turnê aí no Brasil inteiro E vai ser talvez no meio do ano a gente consiga fazer essa turnê rolar aí E é isso, um grande abraço e fui!